Música Uma noite que vai ficar na memória. Para Tatiana foi uma sensação única entrar na sua festa de debutante. Friozinho na barriga, foi muito bom. Daí eu vi meu pai lá, né, e eu comecei a chorar. Foi muito ótimo. Isso foi um sonho realizado. É o sonho de muitas meninas, mas por falta de dinheiro, muitas não conseguem realizar. E foi esse desejo, escrito em uma redação de escola, que deu origem ao projeto Sonho de Cristal. Segundo a coordenadora, desde 2013, professores e parceiros reúnem recursos e empresas oferecem serviços para transformar essa noite em realidade. Mas o projeto envolve muito mais. Nos meses anteriores à festa, as meninas participam de palestras e treinamentos. As meninas estão tendo acompanhamento psicológico, apoio psicopedagógico. Então a gente está trazendo empoderamento da mulher através de palestras. A gente traz saúde da mulher com o posto de saúde aqui do bairro. A gente está trazendo oportunidades de elas conhecerem como se comportar no mercado de trabalho, que para nós é muito importante. Mostrar para elas que não é só comunidade, né, que tem algo além da comunidade. No dia 27 de novembro vai ser a vez da Camila, dela e de outras 14 meninas de duas escolas estaduais de Porto Alegre. Eu estou nervosa demais. Eu espero que seja ótima a festa. Não posso dizer, vou dizer pelas as gurias que estão na casa tão nervosa, que é um sonho. Porque tem meninas que não tem condições de ter uma festa, ou os pais não tem como fazer, e está sendo realmente um sonho. É um sonho, na verdade. Esse ano, o projeto lançou uma vaquinha online. O valor arrecadado vai ajudar no transporte das meninas. Mas a ideia é não parar por aí. A esperança é de que futuramente haja recursos para montar uma sede própria, e assim continuar realizando sonhos. E ver também no dia da festa a família reunida. Aquelas meninas que faz tempo que não vê o pai, né, ou que não tem o pai, quem entra é a mãe. Então, cada ano a gente se emociona com cada história delas.